Foram exatamente os policiais do batalhão de raio aqui do município de Baracanau, que fica localizado no distrito industrial, que agiram logo de prontidão após a ocorrência que aconteceu exatamente aqui, neste ponto em frente à base do raio. Olhem só a dinâmica dessa situação. Um motorista foi abordado com vários passageiros por volta de 10h20 da noite desta terça-feira. Motorista, ele foi abordado, ou seja, dois assaltantes anunciaram o assalto, foram bastante agressivos. E o motorista, bem prudente, parou o coletivo aonde? Exatamente em frente à base do raio aqui do município de Baracanau. Não deu outra. Existia um policial aqui fazendo uma guarnição, um policial armado, é claro. Esse policial, ele notou que algo estranho estava acontecendo. Quando se aproximou, um dos bandidos, ainda dentro do coletivo, ele ameaçou o motorista, para o motorista ir logo embora. Inclusive, chegou a cortar o motorista com a faca nas costas. Logo em seguida, o motorista, claro, muito amedrontado, foi por cerca de um quilômetro aqui nessa avenida. Chegando lá na frente, uma composição do raio já estava de prontidão. Chegou, abordou o coletivo, fez com que parasse, os bandidos desceram do ônibus e foram presos. O maior foi preso e o menor foi apreendido. O menor, ele foi tão cara de pau que assim que desceu do ônibus, ainda pegou nos seios de uma das passageiras. Essa passageira, inclusive, fez o boletim de ocorrência lá na DDM, que é a Delegacia Metropolitana aqui do município. Além dos passageiros que tiveram os pertences roubados. Aparelhos celulares, carteiras, portas cédulas, dinheiro, tudo isso foram, todo esse material foi restituído para as vítimas. O motorista mesmo, com arranhões nas costas, ele também foi fazer o boletim de ocorrência. Nós temos, inclusive, aqui a foto e a identificação do maior de idade. Trata-se de Paulo Sérgio Lima Gurgel, de 30 anos, e o adolescente, apenas 17 anos. De acordo com informações da polícia aqui, os policiais do raio, o maior de idade, ele já responde ao artigo 157, por roubo também a coletivo. Estava usando uma tornozeleira eletrônica, além de ter saído há pouco tempo, há exatamente três meses, de uma prisão. A ocorrência se deu ontem por volta de 22 horas, onde na ocasião, um coletivo que fazia a linha Centro, Novo Maracaná, o Centro, parou aqui na frente da unidade, na frente da companhia. E os policiais aqui, que pertencem aqui à guarda do quartel, perceberam a movimentação estranha dentro do coletivo. E, em seguida, acionaram uma equipe de área. E essa equipe, ela fez a abordagem um pouco mais à frente, por cerca de um quilômetro. Eles tentaram desembarcar, entraram ainda no matagal, mas a equipe logrou êxito lá na captura dos dois acusados. Agora, tenente, no momento em que vocês foram atrás deles, que tentaram fugir, o que vocês encontraram exatamente com esses dois bandidos? Pronto, na mochila dos dois acusados, tinha diversos pertences dos passageiros, né? Incluindo celulares, carteiras, dinheiro e a faca, né? Que é o produto lá da ameaça ao motorista. Inclusive, na mochila, se eu não me engano, do maior de idade, de 30 anos, havia roupas. De acordo até com informações da SESP10, parece que ele ia trocar de roupa no momento da ação. Ou seja, a audácia que eles têm, não é isso, tenente? Exatamente. Isso é uma prática comum entre eles, já de andar com esse outro tipo de roupa, para trocar rapidamente ali e despistar o policiamento. Tenente, esses elementos, existe um menor de idade, né? Ele também responde, o maior também, quais são os artigos que o maior possui na polícia? O maior de idade, ele está em liberdade há três meses, já foi preso também pelo mesmo crime, artigo 157, rouba coletivo também, inclusive estava de tornozeleira eletrônica. No momento, né? Todas as vítimas, inclusive o motorista mesmo aí, com essas lesões, foram arranhões, a faca, todos foram para a delegacia aqui de Maracanãú. Pronto, o procedimento foi realizado na delegacia metropolitana de Maracanãú e todos compareceram lá para fazer o procedimento.